Ossos secos Ossos secos Ossos se ajuntaram A carne, a pele e os nervos se formaram Ao som do milagre de Deus O vento está soprando Vai ter barulho de milagre aqui Pra que estiver morto em sua vida Vai ter que reviver Deus vai restaurar o que estava caído O que estava frio vai aumentar a fé Seus sonhos não podem morrer O vento está soprando aí Receba seu milagre pela fé Pela fé Profetiza agora Que o milagre virá Aquele que estava morto Vai ressuscitar De repente o vento vem dos quatro cantos E o barulho do milagre aconteceu Vale do que o sossego se levanta O que estava morto reviveu O ossos com o ossos se ajuntaram A carne, a pele e os nervos se formaram Ao som do milagre de Deus O vento está soprando Vai ter barulho de milagre aqui O que estiver morto em sua vida Vai ter que reviver Deus vai restaurar o que estava caído E o que estava frio vai aumentar a fé Seus sonhos não podem morrer O vento está soprando aí Receba seu milagre pela fé Pela fé A carne, a pele e os nervos se formaram A carne, a pele e os nervos se formaram A carne e os nervos se formaram A carne, a pele e os nervos se formaram